Olá, o Hora da Boia desta terça-feira, dia 13 de agosto, está no ar. E amanhã começam as eleições sindicais que vão definir a nova diretoria do sindicato. Sócios e sócias podem e devem votar. Haverá urnas fixas nas sete subsedes do sindicato, itinerantes nas principais fábricas da região. A participação de cada sócio, de cada sócia é importante para fortalecer a categoria. Participe! Tem PLR garantida para os companheiros e companheiras da sede ZEUBAC, com destaque para as metas que foram aperfeiçoadas visando alcance total. A comissão de PLR teve papel fundamental no processo de negociação. Parabéns, companheiros e companheiras! Agora vamos para os resultados dos últimos jogos do 27º Campeonato de Futebol Society. Simpal ganhou da VAP por 6x2, a CBFA ganhou da Simpal de virada por 10x5 e a Danfos ganhou da Engrecon por 7x2. E sexta-feira tem mais jogos, não perca! O Hora da Boia termina por aqui, a gente deseja uma ótima tarde para você. Acompanhe o sindicato também no site e redes sociais. Até mais!